Bom dia, hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer um café da manhã com os produtos da Herbalife. Bom, precisa de uma sheiqueira, pode ser qualquer uma, mas a da Herbalife é muito bonitinha, você pode comprar ela com o seu distribuidor. Ela vem a sheiqueira, um difusor com a tampa. Bom, tudo o que eu preciso, primeiro eu sempre ponho um pouco d'água. Porque assim os pós não ficam grudados no fundo. Como eu quero praticidade, vou usar leite em pó. Pego um leite em pó semidesnatado, capricho, é para mim que estou fazendo, falou. Então põe lá qualquer leite em pó, da sua preferência. Coloco uma porção generosa de proteína, proteína ajuda na reconstrução dos músculos e tudo mais. E põe massa magra para quem está fazendo o café da manhã como uma refeição extra, né? Para pôr massa magra. No meu caso, eu estou substituindo o café da manhã. E eu gosto de substituir o café da manhã porque meu café da manhã era muito pobre. Pãozinho, um leite quente, café ou então até, às vezes, salgadinho refrigerante e, às vezes, até nem tomava café da manhã. E isso não faz bem. Café da manhã é a refeição mais importante. Então, já que é a refeição mais importante, eu resolvi trocar essa. E, puxa, é um café da manhã de rei com tudo isso de minerais, vitaminas, proteína. Isso virou um café da manhã de rei. E eu estou fazendo isso já faz dois meses e perdi 3,8 kg. Então, funciona. E eu estou super bem alimentado. Tenho me sentido muito bem. Bom, como aqui a praia é muito quente, eu gosto de pôr um gelinho. As quatro pedinhas de gelo. Beleza. Agora, completo com a água. Olha lá. Isso, às vezes, fica... Às vezes, pode parecer meio estranho pôr o gelo ali, mas ele até ajuda na hora de fazer o que é o nome do negócio. Shake. Aí, não sobra nada no fundo. E as pedras até ajudam a bater. O shake ainda mais. E o shake ainda mais. Os minerais e vitaminas que estão aqui. E, na sequência, durante o primeiro período, eu tomo mais um litro de água. Funciona que é uma beleza. Eu recomendo. Então, acho que, ao passo a chapéu,rafo que é neste lugar, está para fazer o que é o que é o que é o que é o que é.